Salve quebrada, sou o Kalish, a gente tá aqui em mais um domingo da PGK gravando a faixa dois do novo EP que tá pra sair, Nath Santiago tá aqui, ela tem a nossa participação na música dois, que se chama Tchau, e não temos ideia ainda de qual EP que é, é um EP que eu pretendo soltar ainda esse mês de fevereiro, mas que ainda não tem quase nada pronto, além das músicas, então é isso, e a cada domingo vai vir um artista da PGK gravar aqui no estúdio, então hoje é domingo da Nath, semana que vem vai vir o Sam, próximo Save, próximo Abner, e assim por diante, a gente vai planejar cada domingo uma, duas, três gravações de cada artista, aí a gente vai tentar colocar isso em vídeo pra sempre divulgar no canal, Instagram e etc, então fiquem ligados no canal da PGK. E aí, cara, porque qual que era a brisa desse som, né? Tipo, é como se a gente não se... é, até botei uma frase, né? Que é, se me ter não é o bastante, o que resta a nós é dizer tchau. Então é como se fosse um término, como se o cara, tipo, um cara ou uma mina, ou então a mina ou uma mina, um cara ou um cara, estivessem decidindo terminar a situação porque já não tá boa, mas as frases deles se intercalam na música, sabe? Então é tipo, tá tarde pra ficar, então eu vou ficar de novo, aí eu vou ficar de novo. Só não desliga o telefone que eu não quero ver o ponto final. Sim, já tá tarde pra voltar, então eu vou ficar de novo, só não desliga o telefone que eu não quero ver o ponto final. Se me ter não é o bastante, o que resta a mão... O que resta a nós é dizer tchau. 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 Eu pensei em escrever o que resta nos, fazer ser muito esquisito. A conexão de antes. Eu tenho tido crise e você não tá ajudando. O amor não é o mesmo. Acho que da parte do ajudando até curtir as aí, da parte do amor não é o mesmo. Começou a batida junto eu quis cantar, entendeu? Acho que a gente não tá mais na mesma conexão de antes. Eu tenho tido crise e você não tá ajudando. O amor não é o mesmo. O amor não... Aqui da porra aqui. Eu tenho tido crise e você não tá ajudando. O amor não é o mesmo. Não queria que fosse dessa forma, mas... Você quer voltar dessa parte não? Não queria que fosse dessa forma? Quer. Não, não queria que fosse dessa forma. Não queria que fosse dessa forma. É que eu me ouço muito, acho que muito melhor do que vocês me ouvem. Aí eu percebo o nervosismo, sabe? Mas é bom estar com o nervosismo. Porque parece real. É. Dá aquela... Eu queria que fosse. É. Olha a lua lá fora, nunca esteve tão linda. São os seus olhos projetados, ou eles são maiores ainda? Tão acolhido o seu olhar, me abraçou. Isso que ainda nem falei do amor que causou. Tão errado, mas pensa é tão certo. Somos frutos de algo, com que ficamos o certo. Uma chama a ciência. Os amigos, você dorme no Morro da Coruja? Morro da Coruja. Olha a lua lá fora, nunca esteve tão linda. São os seus olhos projetados. Você acabou de gravar a música da Nath. E eu já imaginei o clipe perfeito para ela, que é esse daqui. Se liga. Solta a música. Não vejo a hora de te encontrar. Eita, mãe, chama!